Jotas Jamis, áudio e vídeo Aúdio e vídeo Aú, rindo Tchis Bora, galo Eita, forrazão Vamos ver a Cleve da Revista Z Bota Jam, bota Jam É o forró Bora, você, prazer Para guiar Acaba o rebote do forró Eita, acabando Eita, garçom Jotas Jamis Jotas Jamis Jotas Jamis Galeguin das Encomendas Tá com nóis Eita, forrazão Daqui a pouco Tem bonita baixão Raimundo Sartes Aí é piseiro Aí é show Bozezinho, bozezinho, bozezinho Já já tem bonita baixão, papai Daçamos aqui do Calum Maguilda E o Tio B Ai, chama Bora, Pires Pires Ao vivo Bora, Mani Mani O cara lá do meio Tá com nóis Ao vivo Bora, Cleve da Revista Z Isso aqui é ao vivo Bora, tenor Eita, forrazão Já já tem bonita baixão Essa aqui é a pedido Áudio e vídeo Do meu amigo Atenor Bora, Atenor Bora, Atenor Chama, Leitão O nome dele é Galegui das Encomendas Galegui das Encomendas Tá com nóis Zé James Lagoa Seca Ao vivo Meu parceiro Zé João O maior fazedor de eventos Da terceiridade Tá com nóis Ao vivo O nome dele é do vocal Pegada Forrozeira É Piseiro, papai Atenor Tona Atenor Ai, como eu sou bandida Chips Agora, Zézinho Lágua seca Para você, Zézinho Ao vivo Eita, forrazão Nós somos aqui no Forra do Caru O nome dele é Sejual Dona Teresinha Tem que respeitar O Chips Fale, Zézinho Alô, meu patrão, Zé João Chega pra cá, papai Chega aqui, Zé João Respeitado Da mídia Tem que respeitar Chama, Zé João Eita, forrazão Transcrição e Legendas Pedro Negri